Estamos de volta com os Donos da Bola e você sabe, né? Tá todo barbudo aí, cabeludo, esposa reclamando, não arruma a namorada. Ei, laiá, hein? Mas, ó, presta atenção que eu tenho a solução pra você caprichar no seu visual e ficar ainda mais bonito. Menha Barbershop. Você já conhece? Ainda não? Então precisa conhecer a Menha Barbershop, uma barbearia com temática esportiva, tem ar-condicionado, estacionamento pro seu carro e barbeiros profissionais. Brasileiros e estrangeiros que vão deixar você ainda mais bonição e caprichado, tá certo? Eles são especializados em todos os tipos de barbas e cabelos, dos mais tradicionais aos mais modernos. Desfrute você também da arte da barbearia clássica e moderna num lugar especialmente preparado pra você, rapaz, que assiste o nosso programa. Então acesse aí facebook.com.br Menha Barbershop e conheça um pouco mais dessa barbearia sensacional. Você vai gostar, tá bom? Menha Barbershop deixando você muito mais bonitão e caprichado também, tá certo? Seguinte, Carmo, futebol não se fala em outra coisa em toda a nossa região. É o duelo decisivo entre o Mantiqueira de Guaratinguetá e o União Mogi. Será sábado no Dario Rodrigues Leite, às três da tarde. É semifinal, mas vale o acesso à Série A3, Antônio Carmo. É como se fosse final, né? Exatamente. E aqui no nosso Facebook tem gente perguntando, inclusive, se o Mantiqueira é realmente o favorito a vencer esse duelo. É, pra ganhar o jogo nem sei, Andrés, mas a passar, porque ele pode passar com o empate. É o Iremar Lima. Então, Iremar, é o seguinte, eu considero o Mantiqueira favorito, por aquilo que ele fez no campeonato e pelo ótimo resultado 0x0 que ele buscou lá em Mogi. Agora tem um detalhe, que eu costumo dizer sempre aqui, entre ser favorito e ficar com o resultado, lá se vão 95, 96, 98 minutos de jogo. Então, tem que comprovar jogando, né? Dentro de campo, fazendo aquilo que se espera. Terá desfalques importantes, notadamente, do Léo Turbo na zaga. Isso, com certeza, está sendo trabalhado essa semana pelo Luiz Felipe, pelo Dado Oliveira, pra deixar o time, né? Não sentindo tanta falta. É, e não tem nem como falar que vão jogar da mesma forma, né? Pra funcionar, porque já tem esses dois desfalques, né? Então, o técnico vai ter que mudar alguma coisa mesmo, né? Pode ser que não mude o jeito de jogar, né, mas vai mudar o comportamento ali, talvez, do jogador em relação a saber que não tem o zagueirão que está lá e tal. E tem que tomar muito cuidado. O time do União é um time bom, é sempre bom repetir aqui, que ele simplesmente eliminou o 15 de Jaú em Jaú e o São José em São José dos Campos. Então, o time está acostumado, né? A serpente do Tietê. Está acostumado, não se assustou. Então, em Guará, esperamos que tenha realmente um grande público, talvez o maior da história do Mantiqueira na sua vida até agora. E a torcida é importante, nesse caso aí, pra apoiar o time, pra buscar esse resultado aí. Tem que tomar aquele cuidado, não pode ficar muito atrás, só jogando pelo 0x0, pelo empate, de repente toma um gol, complica, mas também não pode sair afoito. Enfim, é uma coisa que a comissão técnica tem que saber administrar. E a gente, amanhã, traz todos os detalhes dessa partida, dessa decisão. Está todo mundo torcendo do Vale aqui, pelo Mantiqueira, né? Que está brigando aí pelo acesso à Série A3. Um abraço pro Robinho, o Eli Rodrigues, o Marcos Assis, o Iremar Lima, o Itamar Vicentini, falando que o Carlos está muito bem, muito simpático de Rosa. Também concordo, viu? É Rosa. Bruno Prado, o Márcio Silva, Júnior Miranda Mito, o Paulo Henrique do Monte Rei. Um abraço, meu amigo, Júnior Miranda Mito e o Golden Barbershop também. Um beijo pra vocês, muito obrigada e até amanhã. Tchau, Carol. Tchau, de vinho. Falei rápido, igual você agora. De vinho.